Eu tenho sorte de conhecer, sorte de amar você Você é puro como o ar, só preciso pra respirar Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços meu Quero um mundo ao lado teu, meu Dividir os sonhos meus, você não vai se arrepender Eu prometo pra você que te amarei, que cuidarei desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços meu Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder, minha vida por você Agradeço por te ter, eu sempre vou amar você Tudo que eu vejo vem pra você O teu sorriso me faz viver, viver contigo É boa demais, que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços meus Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Obrigado.